Olá, sejam muito bem-vindos, vamos falar sobre auxílio emergencial. Bolsonaro fala em meu termo entre 200 e 600 para prorrogar o auxílio até o fim do ano. O presidente disse em cerimônia no Planalto que o valor atual de 600 é muito, mas a proposta de 200 é pouco. O assunto foi retirado em café com Rodrigo Maia. Se inscreva-se, deixa o like e veja o vídeo. O presidente Jair Bolsonaro tratou do tema no café da manhã com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Depois, também conversou com líderes do Centrão que almoçaram com ele aqui no Planalto. Bolsonaro antecipou que o auxílio pode ser prorrogado até o fim do ano, mas com valor menor. Os 600 reais pesam muito para a União. Se não é dinheiro do povo que não está, dá endividamento. Nesse momento, eu falo certo? Eu acho que estou, né? Eu não me criticar depois. É endividamento. E se o país endivida demais, você acaba perdendo sua credibilidade para o futuro. Então, 600 reais é muito. O Paulo Guedes, alguém falou da economia em 200, eu acho que é pouco, mas dá para chegar no meio termo e nós buscarmos que ele venha a ser prorrogado por mais alguns meses, talvez até o final do ano.